Aí pode falar que o Rômulo em PC ele é foda E é de gol aqui de mel E se deixar os amigos trabalham em 2019 vai dar trabalho Então bora pra ela menor Vai DJ Rômulo em PC Aqui em São Paulo Putaria com ele mesmo, caralho Faz shake, faz shake no chão Faz jogando xeracão Faz shake no chão Faz jogando xeracão Joga buceta no chão Vai, 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 vai DJ é de tesão Joga buceta no chão Joga xeracão no chão Joga buceta no chão Joga xeracão no chão DJ é de tesão Joga buceta no chão Joga xeracão no chão DJ é de tesão Já te cortei, te cortei não A menina do modelo tá fudendo de montão Já te cortei, te cortei não A menina do Mandela tá fudendo de montão Tá fudendo de montão Tá fudendo de montão Tá fudendo de montão A pô treta dos amigos, vai tu vai atrás amiga A pô treta dos envolvendo, vai tu vai atrás amiga A pô treta do DJ Roblo, vai tu vai atrás amiga Aí toma, toma, toma na chequinha A pô treta dos bro, vai tu vai atrás amiga A pô treta dos envolvendo, vai tu vai atrás amiga Aí toma, toma, toma na chequinha A da pãelas, sem neurose, aí olha só DJ Romulo e PC, aqui em São Paulo, putaria com ele é mesmo, caralho Faz shake, faz shake no chão, faz jogando xerecão Faz shake no chão, faz jogando xerecão Joga buceta no chão, vai, 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 vai Dia de tesão, joga buceta no chão Joga xereca no chão, joga buceta no chão Joga xereca no chão, dia de tesão Joga buceta no chão, joga xereca no chão Joga buceta no chão, dia de tesão Já te contei, te contei não As menina do Mandela tá fudendo de montão Já te contei, te contei não As menina do Mandela tá fudendo de montão Tá fudendo de montão Tá fudendo de montão Tá fudendo de montão Abre pra treta dos amego Vai tu vai táz amigas Abre pra treta dos embolvedor Vai tu vai táz amigas Abre pra treta do DJ Roku Vai tu vai táz amigas Ai toma toma toma, ai toma toma na check Ai toma toma toma, ai toma toma na check Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado